Seis o Ramon. Pois é, vamos ver como é que vai ser o Pinheiros aí, né? O Ramon se colocando ali um pouco mais à frente, né? Como se fosse um meia mais ofensivo. Olha aí, ó. Olha a bola de longe. Golaço! Golaço, golaço, golaço! Gol! É do Porto Vitória! É um golaço!